Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Teve mudança hoje, hein? Mais uma mudança na administração pública. Depois que o Ministério Público notificou a Prefeitura, inclusive a matéria exclusiva aqui do plantão e da TV Plan, que abordou ali, com veemência, aquela notificação por parte do Ministério Público. Eu lembro do caso do edital para a licitação da nova empresa de transporte público urbano. Bom, o que aconteceu? A partir de hoje, Marcos Tadeu Sala Sansão, ele que foi mencionado na notícia Fato, não é mais o secretário de Defesa Social. O prazo de 15 dias estipulado na notificação pelo Ministério Público vem-se na próxima sexta-feira agora, dia 23 deste mês. Na notícia de Fato, o promotor de justiça, o doutor Sidney Botti, notificou o prefeito Sérgio Azevedo e o secretário, até então o secretário Marcos Tadeu Sala Sansão, referente à impossibilidade de realizar e concluir todo o processo licitatório até o dia 26 de novembro, quando vence a concessão vigente. Na manhã de hoje, o prefeito nomeou como secretário interino da Secretaria de Serviços Públicos, Rafael Conde Maria. Aliás, Secretaria de Serviços Públicos, não. Secretaria de Defesa Social. Ele que atuava como coordenador do Departamento Municipal, não é isso? Pode passar pra mim aí, gente. O Rafael que atuava como coordenador do Demutran. Então, o Rafael agora, assumindo também essa pasta aí, eu não sei se eu poderia dizer uma bucha aí pro Rafael, eu até mandei uma mensagem desejando pra ele boa sorte, porque o Rafael é um dos profissionais, é um dos grandes acertos aí, um dos poucos acertos atual de administração. O Rafael é um funcionário de carreira da Prefeitura, tem um diálogo, aliás, falta muito diálogo pra atual administração. Eles são péssimos de diálogo. Deveriam tomar umas aulas com o Rafael, que é uma pessoa extremamente elegante, inclusive. Extremamente elegante, inclusive. O ex-secretário também tem um grande apreço por ele. Desejo sucesso ao Marcos Tadeu Sala Sansão. Sempre foi solícito conosco aqui também. Nunca tivemos problemas em falar com o secretário, sempre conversou com a gente. Desejo aí sucesso pro Marcos Tadeu Sala Sansão, que tenha muita luz aí na sua trajetória. E boa sorte também ao Rafael, que sem sombra de dúvidas tem muita competência também pra estar nesse cargo, não é isso? Boa sorte aí, Rafael. E durante a sessão ordinária... Ai, nós estamos acompanhando isso aí. Sexta-feira vence o prazo. A TV Plan é a única emissora de TV local que noticiou isso aí, hein, gente? É a única TV que tá do lado, realmente, da população. É a única TV que tá do lado, realmente, da população e que fala do lado A e do lado B. Aqui a gente não escolhe, não, pra falar. Aqui a gente tem o lado A e o lado B. E desde que eu estou aqui foi assim. Nunca nem intrometeram aqui na linha editorial do Plantão 47, por exemplo. Aqui no programa não tem esse negócio, não. Vamos falar da sessão ordinária da Câmara? Hoje à tarde, né, teve um movimentado lá. O vereador Paulo Tadeu falou sobre o prazo pra realização da licitação pra nova empresa de transporte público. É, vamos voltar nesse assunto daqui a pouco. O vereador Álvaro Caniani manifestou a preocupação com a falta de acessibilidade nas calçadas. Mas não adianta só ficar preocupado, né, vereador? Dependemos aí do Executivo, né, que tem feito pouco pra isso também. O Lucas Arruda falou sobre o convênio com a Prefeitura de Machado para o estudo do aterro sanitário. A nossa equipe passou por lá, vamos acompanhar. Isso mesmo, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão. Mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. E nós conversamos com o vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia com relação a um pedido de informações que ainda repercute na Câmara. Isso tratando sobre o transporte coletivo em postos de caudas. Até a situação dessa nova concessão, ele fez vários questionamentos até com relação a uma pesquisa que foi feita e uma contratação realizada por parte do município para estudar essa questão urbana de nosso município, da mobilidade urbana local. Nessa questão da renovação do transporte coletivo em postos de caudas, ou seja, a proposta de uma nova concorrência pública, ela acabou sendo jogada para as calendas, com muita negligência, muita irresponsabilidade mesmo, de modo que o município se vê agora diante de uma situação crítica, na medida em que um edital lançado nesse momento dificilmente cumpriria o prazo para o vencimento do atual contrato, fazendo com que a Prefeitura se socorresse de expedientes ou emergenciais ou de outro tipo de... ou uma prorrogação de contrato, que não se justifica na medida em que o Prefeito, a Administração, foram alertados com muita frequência durante esse período. Então, nós entendemos que realmente faltou compromisso, faltou responsabilidade pública. Já o vereador Álvaro Canhane comenta um anteprojeto de lei que institui o Estatuto do Pedestre em postos de caudas. Hoje o problema do Brasil é a mobilidade, e muitas vezes esquece o pedestre. O pedestre tem problema de locomoção, tem problemas de rampa, de acesso, parte suportista, parte de atenção, a pessoa idosa, a pessoa deficiente, as mulheres grávidas. Enfim, nosso projeto é bem amplo, bem grande. Tem a mobilidade para carro que eles estão fazendo tanto aí, transporte coletivo, mas esquece do pedestre. Nossa, é do pedestre, valorizar o pedestre. Em outro tema, nós conversamos com o vereador Lucas Arruda, que falou um pouco sobre a questão do aterro de resíduos sólidos aqui em postos de caudas, e a possibilidade de uma parceria junto à Prefeitura de Machado. Nós queremos saber como é que está essa situação, o que está sendo feito para poder resolver essa situação. Recentemente, agora, foi assinado um convênio com a Prefeitura de Machado, com o intuito de realizar um estudo para ver se o lixo daqui poderia ser destinado para aquela cidade para fazer um aterro em conjunto. Dez anos atrás, nós tivemos, inclusive, um recurso disponibilizado pelo Ministério das Cidades para que pudesse o município investir. Esse recurso ficou na Caixa Econômica Federal, ainda não foi utilizado. Nós queremos saber se esse recurso ainda está disponível, o que a Prefeitura está fazendo. Em 2016, nós tivemos um TAC assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público para resolver essa situação. O nosso lixão hoje já está há muito tempo naquele local e ele não tem licenciamento ambiental adequado para funcionar. Então, a gente precisa resolver essa situação porque as questões ambientais são muito sérias. Muito bem, olha só, essa questão aí do pedido de informação sobre as calçadas, eu já estou careca de saber, acho que a maioria dos vereadores também já estão carecas de saber, que a acessibilidade aqui em Poços de Caldas deixa ainda muito a desejar. Não vou ficar aqui puxando só para o lado do turismo, não, porque o turismo a gente beneficia principalmente quem vem visitar a nossa cidade, que são sempre muito bem recebidos por toda a população. O Poços Caldense é extremamente educado e recebe muito bem o seu turista, o que eu já não posso dizer do município, que não faz com que as leis públicas realmente saiam das quatro linhas dos papéis e façam parte das nossas calçadas. Ano que vem tem eleição novamente e eu bem me lembro que no primeiro ano, não só dos nossos legisladores, como também do atual administrador da cidade, do atual executivo, eu fiz um plantão especial passando por vários locais da cidade onde a acessibilidade é extremamente deficitária. Ela é extremamente deficitária. Basta você passar ali perto do parquinho, doutor Darcy Vargas, olha só, ali ainda tem aquela calçada de pedra portuguesa, você não consegue passar nem com um carrinho de bebê ali. Imagina um cadeirante, então. Não tem nem como passar, ele tem que atravessar a rua. Então temos muito que avançar ainda, né? Precisamos de mais agilidade, principalmente para o parto do executivo. Deixa eu mandar um abraço.